Eu sei que não devia. Meu coração relutou em aceitar esse sentimento. Ele sabia que ia sofrer, mas era mais forte que nós dois juntos. Agora ele disfarça, mas chora. São só detalhes. Seus olhos, seu perfume, sua voz, sua letra. Você brilhou na minha mente com uma luz tão intensa que eu não consegui ignorar. Mas foi só o brilho. Agora é só lembrança, importuna, pertinente. Tem a sua cor, a leveza de sua mão, o contorno de sua boca, o cacho de seus cabelos. Mas é vazia, porque não é você. Ou, de repente é, se você realmente não for real, apenas um sonho. Você não tinha o direito de entrar na minha vida, sequestrar meu coração e não aceitar resgate. De construir um palácio na minha mente pra depois quebrar e me deixar recolhendo os cacos. Só pra me fazer lembrar de você. Eu sei que não devia. Meu coração me alertou. Mas eu estava hipnotizado por esse alguém inesperado que atravessou a minha vida como um viajante de passagem em terra desconhecida. Mas eu estava cego pelo brilho da esperança que esse amor despertou em mim. Essa coisa boba que a gente fica. E de repente tudo muda. Assim, não buscar de olhos. Tanto que eu não vi e até hoje não percebo quando tudo mudou. O amor ficou vazio. A esperança virou incerteza. E o coração briga comigo por um azar da vida. Eu sei que não devia. Mas não consegui não te amar. E o coração briga comigo por um azar da vida. E o coração briga comigo por um azar da vida.